Olá, boa noite. No ar mais uma edição desta segunda-feira, a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Reduzir a burocracia e aumentar a produtividade. Com esses objetivos, Receita Federal, estados e municípios assinaram convênios que pretendem facilitar a vida dos empreendedores, reunindo o pagamento de alguns tributos. A repórter Luana Karen tem os detalhes. Burocracia que custa tempo e dinheiro. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria mostrou que as empresas gastam em média 1.752 horas por ano, só preenchendo guias e formulários exigidos pelos municípios, estados e pelo governo federal, muitos pedidos em duplicidade. Em outra pesquisa, também da CNI, mais de 32% das indústrias apontaram os altos custos associados ao recolhimento de tributos entre as principais características negativas do sistema tributário brasileiro. Para atacar o problema, a Receita Federal assinou convênios com estados e municípios e, assim, diminuir o tempo perdido com a burocracia. Essa primeira iniciativa da Receita Federal do Brasil, das secretarias estaduais da Fazenda, nos dá a esperança de que caminharemos para a simplificação e a remoção de entraves burocráticos, a competitividade das empresas no ambiente tributário. Ao todo, foram assinados quatro convênios. Entre eles, está a adesão de 10 estados ao SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, que na prática vai diminuir a quantidade de vezes que uma empresa precisa fornecer informações tributárias exigidas pelos fiscos estaduais e pela Receita Federal. Também foi assinado o protocolo de cooperação entre Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco e a Receita Federal para o pagamento centralizado de tributos de exportação. A medida vai permitir que as empresas desses três estados paguem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, junto com os tributos federais. Todas as medidas vão ser implementadas em fase de testes, antes de começarem a valer para todo o país. Quando as empresas operarem com o comércio exterior, na hora de pagar seus tributos, pagar o ICMS junto, dá celeridade à saída da mercadoria. O ministro da Fazenda destacou o efeito que as medidas de simplificação podem gerar no Estado e nas empresas. Aqui é um trabalho exatamente de discussão entre o setor público e o setor privado, visando o recolhimento de sugestões e uma discussão aberta, transparente, conjunta, em como podemos aumentar a eficiência da arrecadação, a eficiência do Estado brasileiro, na capacidade do Brasil de produzir mais e melhor. Ainda nesse evento, realizado em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a expectativa do governo de melhora na arrecadação do país neste segundo semestre. É fundamental que nós avaliemos exatamente o desempenho da arrecadação agora, nos próximos 60 dias ou até menos. Por quê? Porque existem vários fatores que influenciaram a arrecadação nesse período. Primeiro, a própria questão da atividade econômica. Quando começou o crescimento do país, logo no primeiro trimestre, ele começou muito impulsionado pelo setor agrícola, que paga menos imposto e gera menos arrecadação do que o setor comercial, industrial e até. Agora nós já estamos vendo uma recuperação mais disseminada da economia. Isso vai ter um efeito importante na arrecadação. Segundo, nós tivemos um período de grande absorção de prejuízos do ponto de vista tributário, prejuízos de socorridos em 2015 e 2016 por parte de empresas e bancos, através da formação de provisões, que impactaram a receita também no primeiro semestre. E que agora já esperamos que haja uma recuperação. Além do mais, gerou-se uma expectativa, que julgamos equivocada por parte de muitas empresas, de que seria aprovado um refis com um perdão quase integral de juros e multa, onde os devedores seriam excessivamente beneficiados. E ainda sobre o novo refis, Programa Especial de Regularização Tributária, o ministro da Fazenda falou que o governo defende mudanças no parecer aprovado pela Comissão de Senadores e Deputados. Meirelles disse que espera um programa mais justo e equilibrado. Deverá ser apresentado um outro relatório, por um outro deputado, visando fazer um projeto mais equilibrado e de novo mais justo. Em última análise, o projeto visa, ou deve visar, ou refis, deve visar, dar a possibilidade, sim, aos devedores de pagar a sua dívida, etc., mas também preservar a arrecadação do país. Ele não pode incentivar as empresas a deixar de pagar imposto, porque senão o nosso desequilíbrio fiscal vai se estabelecer no país e nós teremos um desequilíbrio permanente com consequências graves. Do ponto de vista de crescimento, voltando a recessão, etc., com desemprego, e nós temos que prosseguir no trabalho de ajuste das contas públicas, porque não é só a despesa, receita também. É importante receber. Uma nova plataforma de divulgação do Brasil com foco no visitante estrangeiro. Esse é o novo portal Visit Brasil, que já está no ar. O site traz mais de 900 conteúdos sobre destinos e atrativos turísticos, além de mostrar experiências de quem passou pelo país. O portal, criado pela Embratur, foi reformulado e está mais completo e conta com dicas de eventos tradicionais e atividades divididas por segmentos, como cultura, ecoturismo, aventura, sol e praia. A plataforma está disponível em português, inglês e espanhol. Há um ano, o Rio de Janeiro sediava os Jogos Olímpicos. Entre os legados dos Jogos estão os ganhos econômicos para a cidade. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a rede hoteleira carioca foi um dos setores mais beneficiados com a realização do maior evento esportivo do planeta. Luiz Domingo é diretor de uma rede de hotéis no Rio de Janeiro. As duas últimas unidades foram inauguradas especialmente para atender a demanda das Olimpíadas em 2016. Um bom ano para o setor hoteleiro. A ocupação foi 100% e todos os eventos que tiveram nas unidades correram 100% sem nenhum tipo de problema. E não foi só o setor hoteleiro que saiu ganhando com os Jogos Olímpicos. Um estudo do IPEA, que analisa os primeiros impactos após grandes eventos, mostra que se não fossem as Olimpíadas, a grave crise financeira que hoje toma conta do Rio de Janeiro teria acontecido antes e com mais força. A quantidade de recursos que aportou dos turistas e do Comitê Olímpico, os investimentos, deu um fôlego adicional à cidade e ao Estado. O Brasil investiu 40 bilhões de reais na preparação das Olimpíadas. Durante os Jogos, a ocupação média em bairros como Copacabana e Barra da Tijuca foi de 95%. Para acompanhar os investimentos do Projeto Olímpico do Rio, o estudo do IPEA teve como base três instrumentos principais. A matriz de responsabilidade, documentos sobre os compromissos assumidos entre governo e Comitê Olímpico Internacional. O plano de políticas públicas, que inclui projetos de infraestrutura para ampliar o número de pessoas beneficiadas pelos Jogos e o orçamento do Comitê Rio 2016, destinado aos gastos com logística e operação dos Jogos. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 contaram com a participação de mais de 11 mil atletas, quase 26 mil jornalistas credenciados e 3 mil árbitros. No período, o país recebeu mais de um milhão de turistas. Frederico também foi beneficiado com as Olimpíadas. A oportunidade de trabalho na área de relações públicas veio com a inauguração deste hotel, no início do ano passado. Foi um momento único, né? Onde o Rio de Janeiro abriu portas para essas pessoas, desenvolveram o seu trabalho e foi muito bom. No seu caso, também foi enriquecedor? Foi super enriquecedor, com certeza. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL